História de hoje, Johnzinho em O Periquitinho Perdido Em uma linda manhã de verão, Emma decide dar uma volta próximo a sua casa, ver se acha umas frutinhas maduras para bicar. De repente, ela ouve alguém chamando. Ei, você, seria Emma? Pode me ajudar? A Emma olha para os lados, mas não vê nada e ouve. Aqui, em cima da árvore. Então, ela vê um pequeno periquito azul e branco, muito lindinho. Ela fala. Oi, periquitinho, o que você precisa? Ele fala. Oi, eu sou o Johnzinho. Estou perdido. Não consigo achar a minha família. Emma diz. Você mora aqui na fazendinha das aves, Johnzinho? Não, diz ele, tristinho. Eu moro em uma linda casa com a minha família de humanos. Eles cuidam de mim muito bem, me alimentam, dão carinho, me deixam passear. Eu tenho um lindo quartinho só para mim. Mas ontem, em um dos meus passeios, eu acabei indo muito longe e começou a chover. Precisei me esconder nessa árvore. Agora eu não lembro mais como voltar para casa. Você consegue me ajudar? Eu vou tentar, mas você precisa me contar mais sobre a sua casa. Que cor é? O que tem perto? É uma casa bem grande e amarela, perto de uma grande árvore de maçãs. Hum, que delícia! Vamos perguntar para o pessoal aqui da fazenda se eles conhecem. E perguntaram, perguntaram, perguntaram para todos na fazenda e ninguém conhecia. Porque quase ninguém saía de dentro da fazendinha. Daí, Emma lembrou. Ah, os meus papais, antes de morar aqui na fazendinha, também andaram algum tempo perdido. Vamos lá em casa perguntar para eles. Emma chega em casa gritando. Papai! Mamãe! E eles, mais do que depressa, vão ver o que ela quer. Ela conta toda a história de Johnzinho e pergunta se eles conhecem uma grande casa amarela com uma árvore de maçãs perto. O papai de Emma disse. Eu lembro de uma árvore de maçãs. Não sei se é a mesma, mas podemos ver. Fica lá perto do final da fazendinha. Emma, seu pai e Johnzinho foram voando até o final da fazenda e posaram na cerca. O papai apontou para uma árvore de maçãs e Johnzinho ficou muito feliz porque avistou sua casa. Deu tchau para Emma e seu papai, agradeceu e saiu voando para casa. Ao chegar, encontrou seus donos muito tristes, achando que ele tinha sumido. Quando viram Johnzinho, todos ficaram muito felizes. Johnzinho vai voltar algumas vezes para a fazendinha visitar Emma. Afinal, são vizinhos. Não percam as próximas aventuras de Emma e sua turminha. E por favor, clique no joinha e no sininho. E se não for inscrito, inscreva-se no canal. E agora, bora para a musiquinha. Johnzinho pequenino, pequenino passarinho. Johnzinho pequenino, é um periquitinho. Esse periquito gosta de passear, mas em um belo dia não consegue se achar. Na fazenda das aves ele foi parar. Emma o encontrou e o ajudou. Juntos eles voaram, e a sua família acharam. Agora são amiguinhos. Emma e o periquitinho. Johnzinho pequenino, pequenino passarinho. Johnzinho pequenino, é um periquitinho. Esse periquito gosta de passear. Mas em um belo dia, não conseguiu se achar. Na fazenda das aves ele foi parar. Emma o encontrou e o ajudou. Juntos eles voaram, e a sua família acharam. Agora são amiguinhos. Emma e o periquitinho. Tchau. Tchau. Tchau.